E aí cachorreiros e gateiros, o tema de hoje é um pouco delicado mas super atual Guarda compartilhada de pets Um lindo casal jovem antes de ter seus filhos resolvem adotar ou adquirir o seu primeiro peludo Cenas românticas e lindas até algo acontecer e eles se separarem E aí, com quem que fica o peludo? Esse é um assunto bastante difícil Depende de caso a caso, depende da ligação do peludo com cada pessoa O que eu posso te dizer é, se você já entrou no relacionamento com o cachorro Quem deve ficar com o cachorro é quem já tinha ele antes de se relacionar Mas se o cachorro foi adquirido durante o relacionamento, aí então é algo a se pensar Pode-se considerar a guarda compartilhada como se fosse uma criança A grande questão é que a guarda compartilhada de animais de estimação não tem o embasamento legal Não tem nenhuma lei, nenhum decreto, nenhum projeto que fale sobre isso Na verdade, alguns vereadores daqui da cidade de São Paulo já compreenderam que esse é um tema Que tem usado e abusado do sistema legislativo brasileiro Já são mais de 400 mil ações no Brasil sobre guarda compartilhada de animais de estimação É um número bastante elevado que se, por exemplo, tivesse uma lei, seria resolvido facilmente O grande problema é que a guarda compartilhada de animais de estimação não é levada na vara da família Mas muitas vezes na vara cível E daí o que se tornaria uma coisinha fofa, um filhinho, vai se tornar um objeto E daí as leis pra isso são totalmente diferentes Mas já existem vários juízes que compreendem essa situação E colocam como guarda compartilhada como se fosse um bebê mesmo 15 dias com um, 15 dias com outro Ou se não, metade da semana com um, metade da semana com outro Mas tem algumas coisas que a gente deve prestar atenção pra que esse sistema funcione tranquilamente É importante que você tenha uma cartilha a ser seguida tanto pelo pai quanto pela mãe Isso porque não pode ter diferença, por exemplo, na casa da mãe eu passeio 3 vezes por dia E na casa do pai eu mal saio de casa É claro que o cachorro vai preferir mil vezes ficar na casa da mãe do que na casa do pai Outra coisa muito importante é a quantidade de brinquedos e os tipos de brinquedo Na casa da mãe, por exemplo, nem tem brinquedo Quando tem é um brinquedo chato que o cachorro nem liga Mas na casa do pai não, tem muitos brinquedos muito divertidos que o cachorro tem muito o que fazer É nesse momento que ele pode começar a apresentar algum problema comportamental Isso porque difere muito de uma casa pra outra Por isso é importante ter esse manual de como lidar com o cachorro Pra que seja igual nas duas casas Algumas famílias querem que seja exatamente como é com criança Quando a mãe fica com o cachorro e a cada 15 dias a criança passa com o pai O final de semana apenas Mas esse pai tem que pagar uma pensão pra mãe pra cuidar do cachorro Essa é a parte mais difícil que é onde os casais mais brigam e nem sempre dá certo Pelo menos por enquanto Por isso o que eu indico é fazer uma poupança Desde que o cachorro chegou nessa casa Quer entender mais sobre esse assunto? Eu vou deixar o link do vídeo na descrição aqui embaixo Assim, se você precisar de um dinheiro ou de alguma cirurgia Tá tudo lá na poupança e você vai poder atender seu peludo como ele precisar Agora, as questões mais chatas são ligadas às brigas E mesmo cães, gatos, filhos podem fazer com que os pais briguem eternamente Ou mais do que isso Que usem esses cachorros pra ou manter o contato Ou pra brigar cada vez mais Por isso a gente deve pensar no bem-estar do cachorro Eu sei que às vezes isso é difícil Se acontece alienação parental com criança humana O que dirá com o cachorro Mas a gente tá aqui pra pensar no bem-estar dos animais Eu tô aqui pra dizer pra você Pra observar cada vez mais como que tá esse animal Se ele tá feliz, se ele tá triste Se ele tá estressado, se ele tá super contente E é isso que a gente deve ter em mente Não o que exatamente a gente quer Mas o que faz melhor pro animal Tem um amigo meu que ele era casado E daí ele pegou dois gatos Um era o bebê dele e o outro o bebê da esposa Eles se separaram E daí um bebê foi pra esposa O outro bebê ficou com ele Mas eles ficaram muito tristes Até que a esposa teve o bom senso De entregar o gato que tava com ela pro marido E hoje os dois gatos estão super felizes E o marido também Então é isso A gente sempre tem que pensar no bem-estar dos nossos pets Em primeiro lugar Mas o que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo Aproveita também e se inscreve no canal se você não é inscrito Clica no sininho pra saber quando é o próximo vídeo E deixa aquele like que a gente adora Até a próxima